A gente fica lisonjeado de, aqui na Sérvia, a Prefeitura, receber os trabalhos do Afinício aqui. A gente acredita que esse espaço é um espaço que a gente precisa visitar, reconhecer o centro da cidade, um espaço completo. Mas hoje a gente está muito feliz porque vai, a partir de hoje, a gente vai trazer os livros da educação, para os livros nossos, o ensino fundamental da rede do Estado também, a gente tem a intenção de chegar, para o trabalho de pesquisa, que é fruto da curiosidade. Então a gente acredita que a pesquisa só acontece, que os pesquisadores só estão aqui porque foram meninos curiosos. Então a gente hoje está muito feliz por iniciar um projeto e o Viva a Curiosidade. Que esse espaço seja aberto para os meninos da guarda que estão iniciando esse projeto. Eles foram agradeciados, eles foram escolhidos mesmo para estarem nessa metade aqui, porque eles vivem conosco todos os nossos projetos. Então eles são parte, eles são uma sala de aula, eles trabalham nas nossas ideias, nas nossas repartições, nas nossas secretarias, e eles precisam dividir conosco a satisfação. Por isso, meninos, eu estou escolhendo vocês, para dividirem conosco esses primeiros dias. Os três dias da semana são vocês que estarão aqui conosco. E não levar as boas novas para a sala de aula, porque você vivencia o trabalho e vivencia a sala de aula. Como professora, eu reconheço o quão importante para dinamizar a sala de aula uma visita como essa. Sei que ela é uma visita que suscita autonomia no aluno, ela não é uma visita fácil. O menino precisa ler, o nosso estudante precisa ler, mas ele precisa sim ser almoçado na curiosidade. Então, hoje, em nome do prefeito, do aluno, isso enquanto é uma reunião a nível do Estado, uma reunião do município vizinho, onde isso sai o selo, a prefeição do selo do Rio, e precisa estar aqui no município, nesse medida que vai ter um impacto grande, o aluno, perguntei se ele até gostava de a gente estar ocupando esses espaços. Que é um espaço novo para a municipalidade. A gente não tem hábito de trazer para um espaço burocratizado como esse, fotografias, imagens, histórias, memórias, que nos suscitem a coletividade. Isso é novo para o município. A gente tem que buscar vocês sempre que nos for possível, para nos orientarmos. Ocupação no espaço público, com cidadania, talvez seja a nossa maior, nossa maior deseja. O viés da educação, o viés da competência do arquivo, e a boa vontade do servidor público que vai passar por aqui e que vai desejar que vocês voltem. Porque o desejo é que a gente tenha a comissão, um préito, o secretariado, aguçar a curiosidade de cada um do nosso. E que o nosso servidor reconheça o quão importante a gente estar ocupando como os anos 50, 60, 70, e hoje uma matéria que cresce. E como você também aponta. Cada cela da Pelarino suscita um outro viés. Será que a nossa cidade chegou a esse ponto? Então, que vocês tragam sim o viés nacional e que a gente interroga nas nossas questões mais joitais, mais legionais. Então, a gente está muito feliz e confesso a vocês que a gente vai bater o papo. Mas adiante, porque a gente precisa muito da competência de vocês, da soberania de um projeto que vem lá de baixo, lá de cima, e a gente mais aqui embaixo precisa muito de vocês, gestando essas ideias mais democráticas, que o deputado pensa, dialoga e traz para outros municípios. Isso nos aproxima dos outros. Então, em nome da Prefeitura, em nome da Fundação, em nome do servidor público, em nome do professor, dos meninos, a gente está muito feliz que vocês passarem aqui por nós e nos darem essa oportunidade. Sejam bem-vindos. A gente pede desculpa para aqueles que não puderam vir, mas eles vão passar por aqui durante esses próximos meses. Esse próximo mês, a gente fica muito feliz. Eu também para vocês, no último mês, a gente filma um projeto. Que é um projeto que a gente passeia pela cidade, um projeto chamado Lugares de Memória, que a Fundação Apera de Cultura tem, que é um passeio que a gente faz pela cidade, é um ônibus que a gente faz um tour, passeando às oito e meia, passeando em toda a cidade, seja uma semana também. E o último, propositalmente, vai fechar aqui o domingo. Então, a gente vai passear pela cidade como um todo, conhecendo nossos patinões. E vai pintar aqui, por volta de onze, onze e meia. A gente está chegando aqui com cerca de cinquenta, cinquenta e seis pessoas, que já tem um kit guardado. Que, em cada lugar, a gente recebe uma lembrança. E a gente está muito feliz. Uma lembrança de a gente ter atento a esse espaço. A matéria precisa muito dessa visita de vocês. Então, em nome de todos nós, servidores, a gente pode ter esse espaço aqui. Tá bom? Esse trabalho aqui vai para aqui. Para vocês lembrarem a gente. É um trabalho que a gente enotece a história do município. É um baú que, inicialmente, ele passeia por todo o espaço onde a gente se quer se fazer presente. Seja na casa, seja numa rede de hotel, seja num gabinete, numa cemitéria, seja num espaço enorme para nós, como é um arquivo. Então, é um livro que registra os nossos personagens, histórias, um material que a gente constituiu no Solar dos Velos, que é o Museu da Cidade de Macaré. E esse livro aqui embaixo é um desejo do prefeito. Que eles nos deu essa obrigação árdua, mas a gente percebeu o mais que árdua. Ela ficou muito feliz. São os registros das imagens. Nos últimos 100 anos, que a matéria completou em 2003, 200 anos de criação de um vírus. Então, a gente fica feliz a dessa, se essa foto chegar lá no arquivo, em você não me agradece a nós. Então, boa tarde para nós. A gente agradece. E até dia 29. Então, boa tarde.